Olá pessoal, eu sou o Jonathan Oliveira da DH Arqueria Primitiva e nesse vídeo eu vou mostrar como construir um arco primitivo de sobrevivência utilizando apenas uma faca de bushcraft. As facas de bushcraft apresentam características peculiares, como por exemplo a ponta que é alinhada ao centro da lâmina, para fazer furos em madeira, como por exemplo o furo inicial de uma broca de hand on bone drill, a espessura da lâmina também é um pouco mais elevada, para aguentar trabalhos pesados com madeira e o cabo anatômico, para que a faca não escorregue da mão. O primeiro passo para a construção de um arco é a escolha da madeira. Em uma situação normal, eu escolheria o tronco mais grosso, pois se trata de madeira mais velha e mais densa. Mas como o nosso arco é para uma situação de sobrevivência, eu vou optar pelo galho mais fino, pois é mais fácil de trabalhar. E aí Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. O próximo passo é começar a esculpir o arco a partir do galho que você escolheu. Para isso eu vou fazer duas marcações na região da empunhadura que será o centro do arco. E a partir dessas duas marcações começar a retirar madeira na região da barriga do arco que é a parte que fica voltada para o arqueiro no momento do disparo. Então eu vou começar a retirar madeira a partir dessas marcas que eu fiz e eu vou retirar mais ou menos a metade da espessura do galho. E aí 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 Depois dessa primeira retirada de material a gente vai testar e ver se o arco já está envergando. Se ainda não tiver, estiver muito duro, a gente vai retirar mais um pouco de material. Então mais uma vez nós vamos testar e a partir do momento que o arco começou a envergar a gente vai passar para o segundo método de retirada de material. Para isso a gente vai precisar de uma árvore que tem uma forquilha como esta onde a gente vai prender o arco e com o nosso corpo a gente vai forçar do lado contrário para então trabalhar com a faca e retirar material. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E mais uma vez eu vou repetir o teste e ver como o arco está envergando. Se ainda não tiver o suficiente eu vou voltar e retirar mais material. Eu vou continuar retirando o material até eu achar que o arco está envergando o suficiente para colocar a corda. O próximo passo é fazer os tips. O local onde vai ser encaixado a corda. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. O próximo passo é colocar a corda. A corda é uma parte muito importante do arco. Geralmente ela é feita de materiais sintéticos, como o da Kron. Mas você pode utilizar, por exemplo, para-corde, que geralmente se tem disponível em uma situação de sobrevivência. No meu caso, eu utilizei o cadarço do meu sapato. Você pode também utilizar materiais naturais, como fibra de casca de árvore ou algum tipo de cipó. O importante é que o material seja o menos elástico possível. Então, após colocada a corda, você vai fazer novos testes, ver como o arco está se comportando, como ele está envergando. E se necessário, você vai fazer pequenos ajustes, retirando um pouco mais de material da barriga do arco. A partir disso, eu tenho um arco praticamente pronto para ser usado. Lembrando que a intenção do vídeo era demonstrar como fazer um arco primitivo de sobrevivência. Ou seja, como fazer um arco de maneira prática e rápida. Então, eu tenho uma garrafa PET a uma distância de mais ou menos 10 metros, simulando uma situação de caça. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e obrigado por assistir. E aí E aí E aí E aí E aí